Prazer em receber aqui em Brasília, no nosso gabinete, o prefeito Marcelo, Marcelo Oliveira, da cidade de Mauá. O prefeito está nos seis meses de mandato, com certeza, com muita vontade, disposição, compromisso com a cidade, vai melhorar muito a querida cidade de Mauá. E nós mandamos ali, também com o nosso compromisso pela cidade, a pedida do prefeito, um milhão de reais em emenda para ajudar a gestão do nosso companheiro Marcelo. Quero agradecer ao deputado Alencar, grande companheiro, parceiro da cidade de Mauá. Essa emenda de um milhão irá ajudar muito a nossa cidade para fazermos investimentos e voltarmos a reconstruir a nossa cidade. Portanto, vim até Brasília, estou aqui no gabinete do deputado para agradecê-lo e dizer que a cidade de Mauá fica muito feliz por essa participação, essa parceria que o deputado vem fazendo com a nossa cidade. Conte conosco, Marcelo, estamos juntos, primeiro ano e com certeza vamos ajudar muito mais a cidade de Mauá. Forte abraço a todos.